Do outro lado da linha, ninguém talvez adivinha, que palpita um coração. Que ama, sofre, padece, que perdoa e não esquece, do amor em gratidão. Ninguém por certo imagina, que talvez seja divina, de uma beleza proibida. Que a tua voz macia, talvez disfarce alegria, de um amor na tua vida. Oh minha telefonista, teu nome não está na lista, mas preciso a informação. Pra onde devo ligar, para poder escutar, bater o teu coração. Música Oh minha telefonista, teu nome não está na lista, mas preciso a informação. Música Pra onde devo ligar, para poder escutar, bater o teu coração. Do outro lado da linha, ninguém talvez adivinha, que palpita um coração. Música Que ama, sofre, padece, que perdoa e não esquece, do amor em gratidão. Música Ninguém por certo imagina, que talvez seja divina, de uma beleza proibida. Música Que a tua voz macia, talvez disfarce alegria, de um amor na tua vida. Música 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 Música